Oi, eu sou a Camila, bem-vindos ao canal Brasileirices. Nesse vídeo eu vou falar sobre o pretérito perfeito e imperfeito do indicativo em português. Vamos lá? O pretérito perfeito do indicativo é usado para falar sobre um fato do passado, algo não habitual, ou seja, algo que não fazia parte da sua rotina. É importante perceber que o pretérito perfeito é usado para falar sobre algo que está totalmente concluído, algo que foi acabado. Exemplos. Eu falei com a Maria ontem. Ela comeu brigadeiro na semana passada. Eles dividiram a conta do restaurante. Aqui estão, então, alguns verbos regulares do pretérito perfeito do indicativo. Verbos terminados em ar, er e ir. Falar. Eu falei. Você falou. Ele falou. Nós falamos. Vocês falaram. Eles falaram. Comer. Eu comi. Você comeu. Ele comeu. Nós comemos. Vocês comeram. Eles comeram. Dividir. Eu dividi. Você dividiu. Ele dividiu. Nós dividimos. Vocês dividiram. Eles dividiram. Agora, alguns exemplos de verbos irregulares do pretérito perfeito do indicativo, como fazer e ir. Eu fui. Você foi. Ele foi. Nós fomos. Vocês foram. Eles foram. Fazer. Eu fiz. Você fez. Ele fez. Nós fizemos. Vocês fizeram. Eles fizeram. No verbo ir. Portanto, eu fui. Você foi. Ele foi. Nós fomos. Vocês foram. Eles foram. Algumas palavras-chave para usar como pretérito perfeito do indicativo, portanto, são ontem, na semana passada, no ano passado. Diferentemente do perfeito, o imperfeito, portanto, ele é usado para falar sobre uma rotina no passado. Nós usamos para falar sobre um período de tempo, ou seja, um fato no passado que não foi totalmente concluído. Por exemplo, eu chegava atrasada todos os dias. Antigamente, a gente aprendia latim na escola. Eles sempre discutiam antes do jantar. Esses são, então, alguns verbos regulares do pretérito imperfeito do indicativo, terminados em ar, er e ir. Chegar. Eu chegava. Você chegava. Ele chegava. Nós chegávamos. Vocês chegavam. Eles chegavam. Aprender. Eu aprendia. Você aprendia. Ele aprendia. Nós aprendíamos. Vocês aprendiam. Eles aprendiam. Discutir. Eu discutia. Você discutia. Ele discutia. Nós discutíamos. Vocês discutiam. Eles discutiam. Exemplos de verbos irregulares. Ser, ter, ter, vir. Ser, eu era. Você era. Ele era. Nós éramos. Vocês eram. Eles eram. Ter, eu tinha. Você tinha. Ele tinha. Nós tínhamos. Vocês tinham. Eles tinham. Vir, eu vinha. Você vinha. Ele vinha. Nós vinhamos. Vocês vinham. Eles vinham. Algumas palavras-chave do pretérito imperfeito, então, são... Antigamente. Quando eu era criança. Naquele tempo. Mais alguns exemplos para a gente conseguir entender a diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito do indicativo. Veja só essas duas frases. Quando eu era criança, eu jogava futebol. Ontem, eu joguei futebol. Na primeira frase, nós percebemos que nós estamos falando sobre um determinado tempo do passado, mas não é muito específico. É quando eu era criança. O segundo exemplo, ele já é bem pontual. Ontem. Ontem, eu joguei futebol. Mais um exemplo. Antônio gastou muito dinheiro na noite passada. Antônio sempre gastava muito dinheiro. É bem diferente, né? Na primeira frase, foi um evento que aconteceu ontem, que também poderia ter acontecido na semana passada, no ano passado, mas foi algo concluído no passado. No segundo exemplo, é um hábito, é uma rotina. Levava uma vida sossegada Com as talvas de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me desfilhará. Você é ovelha negra da família. Outro uso para o pretérito imperfeito do indicativo é para fazer descrições no passado. Por exemplo, para descrever uma pessoa, ela era bonita, ela tinha o cabelo comprido, ela usava franja, ela tinha uma camiseta bem legal. E também para descrever duas ações simultâneas no passado, enquanto ela desenhava, ele filmava. Alguns gramáticos, para pontuar a diferença entre o pretérito perfeito e o imperfeito do indicativo, dizem que é como se o pretérito perfeito fosse um ponto e o pretérito imperfeito fosse uma linha. E foi isso. Se você tiver dúvidas ou sugestões, por favor, me escreva um comentário aqui embaixo do vídeo. E também não deixe de acompanhar os outros vídeos aqui no canal sobre verbos no indicativo, no subjuntivo e também no imperativo. Muito obrigada e até o próximo!